Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês, subestando meu canal Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves Pessoal, no vídeo de hoje, trago ótimas notícias pra gente Para as modificações onde a gente tá fazendo o nosso Paulo Highlighting, certo? Então pessoal, antes de falar sobre isso, não esquece de comentar, dar o like e se inscrever pessoal Comentando, dando o like, o YouTube vai entender que nosso vídeo tem uma relevância pra plataforma, tranquilo? E se inscrevendo, lógico que você sempre vai estar atualizado, sempre que eu colocar vídeos novos no canal Que atualmente nós temos 3 vídeos por semana, e são eles na segunda, quarta e sexta-feira Criteriosamente, 7 horas da noite, você pode ir lá no canal, se você não receber notificação do YouTube Pode rodar lá, que você vai encontrar os vídeos novos no canal, segunda, quarta e sexta Beleza pessoal? Então sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e vamos para o vídeo Isso mesmo pessoal! Chegaram parte das peças do nosso Paulo Highlighting Do primeiro upgrade, a primeira parte do upgrade que nós vamos fazer no Paulo Highlighting Então eu acabei de receber a mensagem do meu pai aqui, via WhatsApp Vou deixar a mensagem em algum canto aqui, talvez, não sei, mas eu creio que sim E aí, o que acontece? Como um dos upgrades que chegou, ele utiliza pilha Muito bem coleguinha, passa um sinal vermelho, tá certinho, errado Então eu tô com o sinal vermelho, né pessoal? Então, como nós sabemos, né, ou não, um dos nossos upgrades é a prestar de pilha Então eu tô indo no supermercado, aproveitar pra comprar algumas coisas E paralelo a isso, eu vou estar comprando pilha também pra um desses itens que nós vamos colocar no carro Se você imagina qual seja esse item que vai usar pilha no carro Dos upgrades no caso Você pode deixar no comentário aqui no vídeo, beleza? Então vamos pro mercado Quando eu sair de lá, eu já volto com vocês dentro do carro, retornando pra minha casa Pra gente poder estar vendo essa questão das peças, né pessoal, que chegou Beleza? Já volto com vocês Fala pessoal, então nós já chegamos aqui, galera E olha só, chegaram os projetores Tá, como vocês podem ver aqui, ó, pra colocar na porta do carro E assim que a gente coloca no projetor, na porta do carro, vai refletir a logomarca da Volkswagen Tá, no chão O que mais que chegaram aqui? Galera, chegou, chegaram, eu também já olhei aqui Chegaram os bicos de pneu Ah, crente, isso não é legal, não sei o que nada, mano Olha isso aqui, olha que bacana Deixa eu ver se dá pra câmera pegar aqui, ó Bico de pneu Com Logo TSI Então vieram Vieram Os quatro bicos Deixa eu tirar o tampado aqui do meio Vamos lá, vieram aqui Os quatro São as pecinhas, pessoal, que vai uma na outra Vou mostrar pra vocês, ó Vai uma pecinha na outra E vem A chave Pra poder travar Então vem a chavezinha, ó Pra poder travar também Até a chavinha também, galera, olha só Tem também O TS Não tá focando direito Enfim Certo? Então vinha os quatro Como eu tava falando, também veio A fita E olha o cuidado do pessoal, gente Veio também aqui A fila da graça dianteira E vocês podem ver Que aí eles tem lá, ó Lado direito e Opa Vou acabar Lado direito e lado esquerdo Certo? Só que isso aqui, pessoal A gente vai poder instalar Depois que chegar O O emblemazinho TSI Que vai ficar na frente do carro Certo? Mas o que nós vamos fazer Agora Nesse momento Quando é que nós vamos Instalar isso aqui, pessoal? Amanhã Eu vou instalar Esse vídeo tá saindo Na segunda-feira Hoje, segunda-feira E Nós vamos Testar, pessoal Aqui, ó Esses emblemazinhos aqui Que o projetor E nós vamos fazer A instalação amanhã Detalhe Bracel patrocina a gente Viu, filho? Que não deu ponto De ficar comprando Cara, viu? Cara, brincadeira, hein? Ó Com o VINHER 14 Eu comprei apenas Seis pilhas Vou usar Dois nesse momento Vou colocar As duas portas da frente Na verdade Eu vou instalar os quatro Tá? Mas eu vou deixar Ativo só Nas portas da frente E aí Vamos ver lá Como é que Vamos ver aqui Como é que funciona Como é que Que é O sistema Todo Como é que funciona Olha só Como é que são Os projetores Tá? Vai vir aqui Uma Um adesivo 3M Vamos estar Colocando aqui E ele vai Colocar Vai ser Colocado na placa Na placa Na porta do carro Coloca na porta do carro Tá? Vamos colocar Vamos fazer o teste Como é que vai ficar Galera Eu acho Que vai ficar Muito top Não vou mentir Para vocês não Eu estou muito ansioso Para instalar isso aqui Pena que Eu Só vi isso Só fiquei sabendo Agora o final da tarde E aí realmente Para instalar alguma coisa No final da tarde A noite É complicado Né pessoal? Mas Vamos lá Três pilhas palito Como vocês podem Estar vendo Então Tem a primeira A segunda E A Terceira Certo Já acendeu Vamos desligar Fica um botãozinho Aqui em cima Porque eu tenho De liga e desliga Vamos pôr A tampa Eu sou bem brutinho Com isso Né Pronto Ai Vamos lá Vamos bora Tampa Não quer fechar Mas que droga Aí Fechou Tá? Ah Vocês podem estar vendo Que eu não estou Não estou Refletindo nada Até então E aí Agora que vem O segredo Da criança Olha só Isso aqui Se dá para vocês Verem aqui A gente tem uns Logozinho Aqui E aí Pelo que eu entendi Eu estava dando uma olhada Aqui no manual Você vai inserir Ele aqui Nessa Abertura aqui Vamos inserir Ela aqui Olha aí Galera Galera Isso aqui Vai ficar Muito Top No carro Então galera Olha aí Vamos repetir Aqui Olha que show Que vai ficar Só que eu penso Que não vai ficar Tão alto Assim Entendeu? Então Provavelmente Eu creio que vai ficar Pequeno Vai ficar Uns 10 centímetros Mais ou menos Do chão 15 Por aí Uns 15 20 centímetros Uma coisa interessante Pessoal Veio um Um pedacinho Só desligar Aqui Que vai ser melhor Veio outro pedacinho Aqui Que é uma chapinha Uma chapinha Que ela Tem um imã Nessa chapinha E também Veio um Adesivo Para ela Como vocês Podem estar vendo O que acontece Nós vamos Colocar essa chapinha Junto com o adesivo No Ali Próximo Ali Do Como é que se diz Do assoalho Ali Da porta Do carro Ali E Olha só O que acontece Pessoal Quando a gente liga E esse imã Se aproxima Tá Aqui a gente pode Ligar e desligar Tá vendo Vocês podem estar vendo Aqui no meu braço Tá refletindo aqui Desligou Ligou Então olha só Que legal Quando esse imã Ele passa Próximo Tá Ao Olha E desliga Tá vendo Ele Soltou Aproximou Ele ligou E saiu Desligou Ligou Desligou Ligou Desligou É legal É É Moleque Isso aqui Vai ser muito legal Galera Muito legal Estou muito ansioso Na pôr Poder instalar Isso no nosso carro Vai ficar muito bacana De verdade Pessoal Vamos lá Só mais uma vez Para vocês verem Como ficou Show de bola Galera Olha isso Muito bacana Muito bacana mesmo Certo Então pessoal O vídeo é esse Se filtrou Se Deus Que lhe abraça E o que Tchau Obrigado Tchau